Meus amigos e amigas de Couto de Magalhães de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de trabalho e resultados em todos os municípios do Estado, como presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado, apresentando e aprovando propostas fundamentais para mudar para muito melhor a vida das pessoas. Agora é a hora e a vez da mudança em Couto de Magalhães. Por isso eu peço o seu voto para a vereadora Maria Geralda 45 555. Para prefeito Tieta, vice Fabrício, vote 77, vote mudança.